Fala galera, e aí, tudo beleza? Aqui é o Bernardo e hoje trazendo aqui pra vocês mais um grande vídeo aqui no canal The Games Play. E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês aí a lista completinha de todos os estádios que estarão presentes aí para o PES 2017. Todos os estádios confirmados, tá? Esse vídeo vai ser baseado em apenas os estádios reais, tá galera? Nesse vídeo vai ser baseado em apenas estádios reais. Estádios genéricos vou deixar para um próximo vídeo. Então nesse vídeo já convido você a clicar no gostei, se vocês apoiam esse tipo de vídeo aqui no canal. Convido você também a se inscrever no botão vermelho aí embaixo, isso motiva muito o meu trabalho. E toda vez que eu postar um vídeo como esse, um vídeo informativo, você será notificado. Não esquece também de me seguir no Facebook e também no Twitter. Galera, primeiro link na descrição e também veja meu último vídeo aí sobre Pro Evolution Soccer. Bora lá então! Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre estádios reais. Estádios serão presentes, estádios serão confirmados. Ao todo, galera, serão 15 estádios confirmados aí para o PES 2017, tá? Tô deixando aí de fundo a imagem de todos os estádios e eu quero aproveitar esse momento também e pedir para você comentar aí embaixo qual é o seu estádio preferido e se a Konami esqueceu de colocar algum que você acha que deveria estar aí, tá? Primeiro ponto que eu quero observar, eu quero ter um diálogo aqui com vocês é a respeito da quantidade de estádios, né? Galera, sinceramente uma pouca vergonha. Konami, no meu ponto de ver, eu acho que nós, fãs de PES, deveria ter uma lista bem maior, tá? Não é apenas 30 estádios aí, sendo que a metade são, basicamente quase 30 estádios, sendo que a metade são estádios genéricos, né? E aí, o que está acontecendo, Konami? Está sem dinheiro, está sem verba para comprar mais estádios? Pô, se não está tendo grana para licenciar mais estádios, por que não coloca pelo menos mais uns 40 ou mais uns 50 estádios genéricos aí? Pô, cadê o Allianz Parque, galera, que é o estádio do Palmeiras? Eu acredito que ele vai vir, eu acredito que ele vai vir como estádio genérico, tá? Eu acredito que sim, ele vai vir como estádio genérico, mas por enquanto eu não tenho nada confirmado. O que eu sei é que o estádio genérico, como eu disse, eu vou trazer isso aí em outro vídeo aí para vocês, tá bom? Mais detalhado. Galera, então, meu primeiro ponto é esse, na minha opinião, tem muito pouco estádios reais, 15 não é um número bacana, 15 não é um número que se dá à franquia. No meu ponto de vista, tinha que ter mais, né? Como vocês sabem aí dessa lista que está passando, não temos mais o nosso tão glorioso está de França, que teve na versão do PES 2016, onde aconteceu a final de França e Portugal aí pela Euro 2016. Não sei o que é que eles acontecem, que eles só conseguem tal estádio para tal competição. Pô, não sei, galera. Conseguiram o estádio só disponível por apenas alguns meses? Não sei, né? Outro estádio também que não teremos no PES 2016, que perdemos no PES 2016 para o PES 2017, 2017 é o World Prefford, né, galera? Estádio do Manchester United, para quem não sabe, o Manchester United não está mais licenciado aqui no PES. É, infelizmente não, tá? Outro estádio também é o estádio do Bayern de Munique, o Allianz Arena. Era um estádio foda, eu gostava muito de jogar no Allianz Arena. Um estádio muito bonito, um estádio bacana, galera. Não temos, ele também perdemos aí. O outro também é o Juventus Stadium, estádio da Juventus, que perdemos também, né, galera? Fazer o quê? Mas em compensação, galera, ganhamos aí mais estádios como o Camp Nou, o estádio do Barcelona. É o estádio novo, o primeiro estádio novo aí anunciado. Para quem joga no PlayStation 4 e no Xbox 360 também tem. A diferença da geração nova para a antiga geração é que na antiga geração não mostra o estádio por fora, né? Aquela imagem por cima. Isso aí não mostra, tá? Outro estádio novo também é o estádio do Roma. É o estádio Olímpico, é o estádio novo também, muito bonito a propósito. Temos também dois estádios novos da Argentina, né? Eu até fiz um vídeo aí comentando a respeito sobre isso, que é o El Monumental e o La Bobonera, o estádio aí do River Plate e também do Boca Juniors, tá? Galera, além da gente ter 15 novos estádios aí para o PES 2017, dois deles não virá no dia do lançamento do jogo. Não sei porquê, eu acho que deve estar negociando aí com o Borussia Dortmund e também o Liverpool, que é o Anfield Road e também o Signal Iduna Park. São dois estádios aí que virão via DLC no final de novembro, galera. Beleza? Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero mesmo que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de comentar aí embaixo sobre o que vocês estão achando aí sobre essa lista. Repito e reforço, eu acho que deveria ter mais, né, galera? Eu acho mesmo que deveria ter mais, né? Eu acho que pelo número de estádios que tem aqui, eu acho que não vamos controlar a realidade. Me perdoem pela, digamos, pela essa palavra usada, mas, galera, muito pouco, muito pouco, pouco mesmo, tá? Pô, só 14 genéricos? Pô, só 15 estádios reais, sendo dois para vir em novembro ainda? Por DLC? Pô, Konami. Eu acho que deveria ter mais estádios aí, né, galera? Mais estádios, tá? Pessoal, vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Não esqueça do like, do favorito, não esqueça de me seguir no Facebook, no Twitter e não esqueça de comentar o que vocês acharam dessa lista, beleza? Valeu, abraço e tchau!